Obrigado, para economizar o tempo, vou ficar mesmo onde estou sentado. Começaria por cumprimentar o Sr. Presidente Doutor José Sampaio, cumprimentar os ministros que se encontram na sala, os ilustres oradores e também a todos os convidados. Vou rapidamente abordar sobre aquilo que é o papel das organizações da sociedade civil em Cabo Verde, a sua contribuição no processo de combate às drogas, sempre numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Para começar, tenho a dizer que, a partir da dinâmica das organizações da sociedade civil, começou desde a época colonial, pós-independência, mas vou começar a referir a dinâmica da sociedade civil após a abertura política. A partir de 1991, a sociedade civil cabo-verdeana conheceu uma nova dinâmica. E essa dinâmica está ligada a três fatores essenciais. O primeiro, eu referi às experiências das organizações, às experiências de organização e de participação que o país viveu antes e depois da independência. Sobretudo, depois da independência, em que as condições passaram a ser de longe melhores. A publicação da lei de enquadramento jurídico das associações em 87. A partir de 87, já tínhamos um quadro jurídico extremamente favorável, que veio a ter um casamento perfeito com o quadro político, com o advento da democracia, em 1991. Estou-me a referir à abertura política e à instalação do regime democrático, que teve lugar em 1991. Rapidamente, como estou aqui em representação da plataforma das ONGs e da sociedade civil em geral, queria rapidamente referir à plataforma das ONGs, que foi criada em 1996 e que hoje tem um total de aproximadamente 250 membros, uma sede social na praia, uma delegação regional em São Vicente, para cobrir o norte, e 20 antenas dentro dos 22 municípios. Apenas a praia, onde se encontra a sede, e São Vicente, onde temos a delegação e que não temos antenas. A plataforma definiu desde cedo, como a sua visão, uma sociedade onde cada cidadão pode exercer os seus direitos, de cidadania, num ambiente de progresso, de paz, justiça e oportunidade para todos. E, decorrente da sua visão, tem a missão de contribuir para o forço e melhoria do nível de intervenção das ONGs, através de ações consortadas e da promoção de uma participação ativa no processo de desenvolvimento do país. Em Cabo Verde, a sociedade civil organizada está a sobreviver em várias categorias. Temos as ONGs de desenvolvimento, as organizações comunitárias de base, os grupos de interesse, as fundações, as cooperativas, as associações profissionais e um largo grupo de associações desportivas, recreativas e culturais. Qual é o nosso papel? Nós, as organizações da sociedade civil. O primeiro é de contribuir para o desenvolvimento do país, agindo em complementaridade com os outros parceiros. A nossa ação não é isolada. Nós chegamos lá onde os outros parceiros têm mais dificuldade de chegar e sempre numa perspectiva de complementaridade e, consequentemente, na base de uma articulação. Dar voz e vez às camaras menos favorecidas da nossa sociedade. Promover a igualdade de oportunidades. Defender e velar pelo cumprimento dos direitos das populações mais vulneráveis. Contribuir para a diminuição das desigualdades sociais. Lutar contra a pobreza e a exclusão social através da promoção de mecanismos de empoderamento a diferentes níveis. Participar no combate aos males sociais, como o consumo de drogas, a HIV-Sida, a prostituição, sobretudo a prostituição infantil, a delinquência juvenil, a insegurança, a corrupção, entre outros aspectos. Nós intervimos nas diferentes áreas. Microfinanças, com assento tónico para o microcrédito, promoção do desenvolvimento comunitário integrado, formação profissional, meio ambiente, habitação social, educação. Destacamos a participação das ONGs na gestão dos jardins de infância, o apoio com transporte e propinas e kits escolares aos alunos com oriundo de famílias com dificuldades. E no domínio da saúde, destacamos a gestão das unidades sanitárias de base. Eu creio que quase todas as unidades sanitárias de base deste país são geridos pelas associações comunitárias. Lar de idosos, atribuição de cestas básicas. No domínio da HIV-Sida, destaco o apoio psicosocial, o combate ao estigma, o IEC de promissibilidade através de unidades móveis e no combate às drogas, para além de toda a participação indireta de todos os atores, porque é uma questão que todos nós, todos os atores, são chamados a intervir. Temos unidades especializadas que intervêm de uma forma mais direta, mas eu queria destacar uma experiência recente, começou há dois anos, a criação de coalizões comunitárias com o apoio técnico e financeiro de uma instituição pública americânica especializada nesta área cárdica e em estreita colaboração e cooperação com a instância nacional responsável pelo combate às drogas, CC Droga. No domínio da saúde ainda, faria referência à saúde sexual reprodutiva, com a realização de feiras de saúde, campanhas de sensibilização, campanhas de educação, estudos, saneamento básico e também a mutualidade de saúde, a promoção da mulher, o apoio às crianças, jovens e terceira idade e temos também intervenção em áreas mais económicas como a pesca, a agricultura, a pecuária e o artesanato. Quais são os desafios para continuarmos a fazer esse trabalho sempre numa perspectiva de contribuir para um desenvolvimento suficientável? O primeiro desafio é o reforço do processo da educação para a cidadania. Essa é a nossa área privilegiada de intervenção, mas já há necessidade de reforçar esse trabalho e em Cabo Verde, e nós temos essa responsabilidade. Uma maior capacidade de diálogo do local para com o regional e o nacional. Progressos foram registrando nessa área, mas ainda precisamos trabalhar para chegarmos lá onde é o nosso sonho em termos de diálogo. A partilha da responsabilidade entre as instâncias regionais ou mecanismos, ou nacionais, com as comunidades locais. Temos experiências interessantes, por exemplo, na gestão das escolas, as escolas básicas, que são em que a Associação dos Pais e Encregados de Educação tem uma participação interessante na sua gestão, jardins de infância, que são, muitos jardins são geridos pelas organizações comunitárias de base, lares de idosos, gestão de água, etc. Mas temos muito trabalho ainda a realizar para que haja uma participação mais direta da sociedade civil nas outras áreas. A construção paulatina de uma visão que um amigo meu, professor universitário, gosta de utilizar, local, ou seja, intervir localmente, a partir de uma visão global, já que hoje estamos num mundo cada vez mais sem fronteiras. O reforço progressivo da democracia participativa. Estamos relativamente bem em termos de democracia representativa, mas há necessidade de trabalharmos mais a vertente democracia participativa. O desenvolvimento das dinâmicas locais nos diferentes atores. O reforço da capacidade de mobilização de novas parcerias e mais recursos, sobretudo no contexto atual de Cabo Verde. O desenvolvimento de sinergias para um melhor aproveitamento de recursos que não abundam em nenhum lado e, particularmente, em Cabo Verde. O investimento na redução, na educação e formação dos membros, estou a referir aos nossos membros, os membros das ONGs. Na capacidade de organização, de planificação, de gestão e de prestação de contas. Nós temos que melhorar muito mais para que possamos ser mais credíveis e criarmos as condições de uma cada vez maior e melhor participação. O investimento na criatividade, na inovação, na qualidade, no conhecimento de novas fontes, mecanismos de financiamento, tendo em conta a nova realidade que é o nosso país hoje. Um país de rendimento médio, um país onde os projetos deixaram de abundar e toda a ajuda pública, o desenvolvimento, é canalizada para o orçamento de Estado, entre outros feitos, que coloca Cabo Verde num outro patamar e também os desafios são totalmente outros. Muito obrigado a todos.